Para o iniciante a gente tem algumas opções, a gente até está com uma cartela boa de opções aqui de compra nas nossas papelarias. A gente vai ter as tintas escolares, que são tintas bem baratinhas e muitas vezes são tintas direcionadas para as crianças brincarem, o que nada impede da gente que está começando, começar com uma tinta escolar dessa. A gente só tem que lembrar que essas tintas escolares vão ter suas limitações, limitação de cor, limitação de transparência, às vezes limitação de alguns efeitos que a gente alcança na aquarela. Então, na hora que você estiver trabalhando em cima de um tutorial, que você vai assistir uma aula e seu material é diferente do professor, você tem que prestar atenção no quê? Como essa mão do professor trabalhou, como foi a aguada, como é que ele preencheu aquele espaço e não comparar exatamente o resultado cromático da sua tinta com a que o professor está usando. Normalmente, os professores, ou são os profissionais, estão já trabalhando com seus materiais que gostam, que já experimentaram todos esses aqui, acharam suas tintas de preferência e estão ali trabalhando com elas. Você ainda está começando, então você está buscando ali qual é a sua tinta de preferência. Bom, vou começar com as escolares. A gente vai ter aqui o material da atriz e o material da estábler. Elas são muito parecidas, tá gente? Normalmente, essas de pastilha aqui vão ter algumas outras versões também, tipo a coinó tem uma. Essas tintas de pastilha, a gente conversou bastante nas séries do Desgourmetisa que a gente fez por aqui, que estão mostrando como é que elas funcionam e como são tintas mais escolares, às vezes a gente precisa molhar mais um pouco, esfregar mais um pouquinho, para poder conseguir trabalhar com mais dinamismo ali no seu movimento que você vai fazer. Então lembrar que quando estiver trabalhando com uma tinta escolar, não dá para exigir muito dessa tinta, mas para fazer o exercício inicial, dá para começar. Dá para entender o processo da aguada, é isso que a gente vai conseguir com esse material aqui. Ficando seguro no material da aquarela, aí a gente já pode começar a pensar em trocar essas tintas de marcas mais escolares para as tintas dos estudantes. Mas enquanto não, enquanto você não quer investir muito, mas quer brincar com a aquarela, quer fazer aquele momento gostoso ali, quer aproveitar até e brincar com seus filhos, não tem problema. Eu acho que essa da atriz é até a tóxica, dá para até a gente depois pesquisar isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto